e veja só que coisa linda está chegando que essa linda tempestade a natureza realmente é perfeita viz poder ser aqui né o lado da faixa de areia e mostrar a você como é tão linda a natureza nessa tarde ainda é para você curtir o mal mas que pena que a chuva tá chegando né você vai ter que correr não pode ficar mas aí é procurando conchinhas é lindo demais e é mais bonito se você estivesse aqui presente né mas você ia ver como realmente é a natureza e nesse momento a maré está alto tem umas pessoas sentadas na faixa de areia tem policiais ali o que é importante o pessoal só frequenta o lugar se tiver policiamento todo mundo sabe né e aqui estou bem de frente do hotel grande méxico recife boa viagem é só que ele resiste né para você ver como é tão bonita a natureza a pintar o céu e se realmente ele está nervoso isso a feita que todo um quiosque eu acho que é umas 30 e foi o 33 é só fica aí ó e traz é bebida sai lanche é muito bom e se nós vamos curtir minha natureza esse imazão aqui do nosso pernambuc eu sei que você está com saudade eu sei que eu sei que você está com saudade que é o meu passeio o cara está bem turva hummm 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 aqui né, isso é o complicado pessoas tão bem se exercitando fica fit né, todo mundo quer ficar fit hoje em dia você sabe eu já sou fit, passei muito de bicicleta, você sabe nada melhor do que você estar passando de bicicleta é bom demais, faz muito bem a saúde e você vê a situação lá da praia de Barra de Jangada né mas não só a praia de Barra de Jangada várias praias né, do nosso litoral brasileiro está acontecendo isso o avanço do ser humano pro lado da faixa de areia, do mar aí acaba dando nisso né aí o mar começa a tomar novamente seu lugar né e realmente, se não fizer alguma coisa, só uma questão de tempo, aquela casinha ali cair pois é quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo em comentários essa chuva aqui não chega só que ela é passageira acho que não, tá tão escuro que eu acho que não é passageira não muita gente também me pergunta, ô Giovanni, se é perigoso estar passeando é na faixa de areia é, vai depender dos horários né a noite não é recomendado não a noite não é recomendado não você está passeando assim o faixa de areia é complicado né mas durante o dia, beleza é de boa mas a noite aqui, até umas 5 horas 6 horas quando tiver movimento, beleza quando você tiver em dupla é melhor ainda é Nem, tu deu cair agora, poxa eu quero saber qual estado né você está assistindo seu país é de grande importância e vocês também está saindo muito barulho de vento eu acho que ela vai chegar não tem hora da puxa acho que veio muito longe será que o vento está levando ela para o lado do norte pode ser também eu acho que ela não estava ali não acho que ela estava mais para baixo mas a força do vento está levando para o lado do norte e eu só se põe muito cedo aqui no nordeste no pernambuco e quando é mais 5 horas 5 10 5 5 o sol já está se pôndo já muito cedo e nascer também né quando é mais 5 e 10 5 15 da manhã já tá claro que nascer do sol e já está claro né quando é umas 4 horas da manhã só acredita você pode passear tranquilamente já e no lugar que não tem a lâmpada escuro né e aí as luzes da cidade acesa clareando a mesa e aí 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 hoje dia 16 agosto 2023 vou olhar exatamente o horário do conteúdo 5 e 32 da tarde e aí está o surfista e tentando pegar ondas cadê essa onda boa que não vem né irmão? não é velho é complicado tá difícil é ele viu o surf aí não tô temendo não de estar surfando não ele é né ele vai agora e aí 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 e quanto mais vai escurecendo fica mais bonita ainda pô para aí o ligamento planeta era bem escuro né porque chovia muito antigamente e aí e aí o irmão e aí tá pegando muitas ondas mas o mesmo né e é né beleza pode aparecer aqui no YouTube beleza agora sim ó e aí da bexiga essa foi complicada nossa amiga ali surfista né e a natureza agindo exclusividade acho que não gravei não assim a tarde a chuva chegando né tá demorando demais pra poder chegar a chuva acho que eu vou finalizar esse conteúdo aí se caso a chuva chegar eu falo que gravo novamente né eu posso postar lá no meu Instagram a gente nunca se tu conhece tá aí do outro lado né o meu Instagram é arroba givanilstanderlinepeg lá também posto bastante na verdade né vídeo com músicos internacionais com músicos também brasileiros nacionais não conhece vai lá no meu Instagram beleza é muito raro a gente tá pedindo assim ao mesmo jeito aqui do canal o Giovanni Superg vai lá no meu Instagram né quer ver mais vídeos diferenciados vai no meu Instagram beleza e assim está essa chuva não está chegando meu amigo vou finalizando um abraço e até em breve tchau é lindo demais particularmente eu acho muito bonito quero saber sua opinião deixa aqui seu comentário a natureza é perfeita ali tem um arco-íde embaixo e em cima tinha uma uma parte bem amarela bem bonita bem diferenciada ao resolver gravar esse pequeno registro né aqui da praia de Boa Viagem a maré alta como está nesse momento não tomo banho é muito arriscado e aqui estou nesse paraíso brasileiro que é a orla de Boa Viagem que nesse momento você vê como está tão nublado né vai chover a qualquer momento pessoal tudo aí passeando né no calçadão são nem aí com medo né porque você sabe que a temperatura aqui é muito alta né ainda é dessa forma como está a presta já choveu mesmo que bora vai sair do outro lado né perdendo o tempo não perca tempo de forma alguma